Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, começava precisamente pelo tema do CTT, para lhe pedir que, de uma vez por todas, sem ambiguidades, sem se esconder atrás de grupos de trabalho, esclareça a posição que tem sido trazida a debate público do Partido Socialista e, no fundo, qual é a posição do Governo? Queria-lhe perguntar se se revê nas palavras da Sr. Deputada Catarina Martins e apoiante do Governo que os acionistas privados pilham a empresa e assaltam as suas reservas. Queria lembrar que a privatização dos CTTs estava inscrita no Memorando de Entendimento que o Governo Socialista assinou com os criadores institucionais e queria-lhe perguntar, sem ambiguidades, é vontade ou intenção do Governo nacionalizar os CTTs? Aplausos